E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vem, e aí, e aí Retroca maquiagem e vem que seu noivo tá te chamando Vem, e aí, e aí Retroca suas lágrimas e vem que ele tá te esperando E quantas noites chorou, saiu pro frevo, se entopeceu E a dor não passou, a noite vinha atrás Sabe que vai sofrer, mas mesmo assim ela vai Atrás de algo que nem mesmo sabe Entre noites e bebidas, se pendeu na maldade E vários se perdem no corpo que era o tempo do pai Vive suas loucuras e nada mais Mas quando se deita pra dormir Sentir vontade de morrer Ao perceber que A inocência se foi A rebeldia chegou Só trazendo mais dor Vem, e aí, e aí Retroca maquiagem e vem que seu noivo tá te chamando Vem, e aí, e aí Retroca suas lágrimas e vem que ele tá te esperando Vem, e aí, e aí, e aí Retroca maquiagem e vem que seu noivo tá te chamando Vem, e aí, e aí, e aí Retroca sua lágrima e cês vem que ele tá te esperando Eu já sofri demais por amor Que nunca me trouxe a paz que eu preciso ter Eu já corri atrás, expus meu coração nesse jogo Mesmo sabendo que ia perder E quantas vezes solta pela rua Na brisa que flutua Vivendo só por viver E foi assim No meio da loucura Que eu escutei sua voz dizer E aí, e aí, e aí Retroca maquiagem e vem que seu noivo tá te chamando E aí, e aí, e aí Retroca suas lágrimas e vem que ele tá te esperando E aí, e aí, e aí Retroca maquiagem e vem que seu noivo tá te chamando E aí, e aí, e aí Eu já sou uma lágrima e cês vem que ele tá te esperando O bruxo borrado e você cabisbaixo Eu não posso mais te ver assim Você foi pra rua, se perdeu na loucura Mas existe uma princesa em ti Quantas vezes Cristo me chamou Meu coração tocou, mas a rua me seduziu E eu vou com as amigas de uísque e tequila Vivendo o que a vida me sugeriu No outro dia, depressão te abraça Você volta pra casa sem razão nenhuma pra viver O que se passa em minha vida? Eu te falo, amiga Ninguém vai entender Hoje eu vivo assim A noite é de prazer Mas o dia eu passo chorando Então larga tudo, amiga e vem que seu noivo tá te chamando E aí, e aí, e aí Retroca maquiagem e vem que seu noivo tá te chamando E aí, e aí, e aí Eu julgo as suas lágrimas e vem que ele tá te esperando Vem, e aí, e aí Retroca maquiagem e vem que seu noivo tá te chamando E aí, e aí, e aí Eu julgo as suas lágrimas e vem que ele tá te esperando E aí, e aí